Olá, galera! Vocês conhecem o Hubbard Band? Ele é um elástico muito usado para treinamentos de resistência muscular. Hoje o Marquinho tá aqui comigo, né Marquinho? Ele vai dar uma mão hoje na aula. Gente, o elástico, tá? Ele possui vários modelos, espessuras. A espessura nada mais é que a intensidade da borracha. Quanto mais fina, mais leve, tá? Menos intensa. Mais grossa, mais intensa. E tem por cores também, tá? Hoje iremos trabalhar com essas aqui. Iremos começar na rosca direta. Pisa lá na borracha, tá? No elástico lá embaixo. A gente também vai controlar. Quanto mais fechadinho, mais vai ficar leve. Quanto mais eu pisar aberto, mais vai ficar forte, tá? Então vamos lá? Vamos começar na rosca direta. Vamos lá, Marquinhos. Tá? Sobe e desce devagar, gente. Ó, resistência da borracha. Não solta não. Vai contra a resistência, ok? Vamos lá. 3 de 20. Terminou as 3 de 20, tá? Vamos fazer agora a rosca inversa, tá? Olha a mão, a mão voltada para o corpo. Então vai, flexiona o cotovelo. Tá? Lembrando sempre da postura, hein, galera? Subindo, desce bem devagar, inspira e solta. Cotovelo coladinho no corpo. Não abre, não. Deixa bem coladinho. 3 de 20 também. Na mesma postura, gente, agora ombros, tá? Elevação lateral. Vamos lá. Subiu até na altura do ombro. Volta devagar, tá? 3 de 20. Traia o domenço, sobe, segura a resistência. Vamos lá. Terminou. Lateral frontal agora. Vamos lá. Mesma coisa, tá? Sobe aqui até na altura do ombro. Segura bem a volta. Abdômen bem contraído. Inspirando, soltando. 3 de 20 também. Terminou frontal? Trapézia agora, hein, ó. Região aqui. Vamos lá. Juntou. Mão juntinha, Marquinha. Subiu até na altura do queixo e desce, tá? Lembrando, ó, os cotovelos bem para o alto. A mão aqui embaixo do queixo. Mesma coisa. Se tiver difícil, gente, lembra que, ó, um pé vai com o pé. Se tiver muito fácil, abre mais, que aumenta mais a intensidade. Tá? 3 de 20 também. Agora, gente, a gente vai precisar de um pilar, tá? Um lugar bem fixo, para não ter perigo de escapar, tá? Para a gente fazer dorsal e peitoral. Vamos começar no dorsal. Coloque a borracha na altura do seu cotovelo, tá? O cotovelo está aqui, então ela vai ficar na altura do cotovelo. A gente vai começar com a remada, a pegada neutra. Vamos lá, Marquinha. Vai lá na frente. Isso. Tá fácil? Vai para trás. Dá um passinho. Vai aumentando a intensidade. 3 de 20 também. Então, trai bem o abdômen. Lembrando da postura, joelho bem flexionado, quadril encaixado. Foi. Terminou a pegada neutra, pegada agora pronada, remada. Ela vai ficar um pouquinho mais aberta, tá bom? A neutra, ela vem mais fechadinha. A pronada, um pouquinho mais aberta. Mesma coisa. 3 de 20. Ficou fácil. Passinho para trás. Vamos aumentar a dificuldade aqui. Vai para o nome. Agora, o cruz fixo e inverso, tá? Pegada neutra. Vamos sair abrindo, vai. Força. Lá nas costas. Se tiver fácil, para trás. Se tiver difícil, para frente, tá? Esse é um exercício um pouquinho mais pesadinho. Então, controla a intensidade do grau da distância. Isso aí, Marquinha. 3 de 20 também, galera. Galera, agora, peitoral. A gente vai subir um pouquinho mais a borracha, para ficar na altura do ombro agora, tá? Agora a gente vai fazer o cruz fixo, peitoral. Isso. Tá fácil? Passinho para frente, Marquinha. Flexionando na volta. Lá na frente, estende o cotovelo, tá? 3 de 20. Mantenha o abdômen contraído. E vai. Galera, tem o lance do pé na frente também, tá? Que melhora o equilíbrio. Porque, às vezes, assim, você vai perder um pouco o equilíbrio. Então, coloca um à frente, mantendo a postura bem encaixada, tá? E faça o exercício. Mudando um pouquinho a pegada agora, tá? Mão cronada. A gente vai fazer um supino. Isso. Flexionando na volta. Lá na frente, estendendo. 3 de 20 também. Inspira, solta. Pra encerrar a aula, galera, desce a borracha na altura do cotovelo novamente. Tá vendo que ele tá mais inclinadinho? Porque a gente vai fazer um tríceps agora, tá? O tríceps coice. Lá atrás, mantém o cotovelo fechado, tá? Na lateral do corpo. Estendendo o cotovelo, a mão lá pra trás. 3 de 20. Se estiver pesado, passinho pra frente. Se estiver leve, passinho pra trás. Vamos controlar a intensidade. Bom, galera, o legal desse elástico, ó, você enrola ele, cabe na mala de viagem, tá? Então não tem desculpa não, hein? Marquitou? Valeu. Até a próxima, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.